Andirá presenciou nesta quinta-feira a abertura da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Andirá, a facia. Ao longo do dia, eventos para empreendedorismo e também, à noite, abertura com o rodeio e o show de Jorge e Matheus. Confira conosco alguns dos momentos dessa noite de abertura da décima facia em Andirá. Intercessor, junto a Deus, o protetor do rodeio São Sebastião nas mãos do Renato. Aí vem o nosso São Sebastião, nas mãos do Renato, vem o protetor dos cavaleiros, protetor do homem do pranto, do tirador de leite, do homem do tratanjado, do trabalhador do homem da pecuária, do homem da lavoura, Evaculada, Nossa Senhora. Sou mais uma vez de graça. Hoje, quando você agradecer e falar em teu nome, tu que te escute. Pedir de longe, nossa vida. Assim, eu também lutar bem, ansiosamente, a tua volta. Que Deus abençoe a cada um. E até pouco tempo atrás, nós não podíamos caber. E nós precisamos aproveitar essa rica para o meu lugar. E tem que... Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a cada um. Música Máquina boi preto voando lá no alto O brigadeiro pronto é faixa preta Ganhar 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 Que veste e larga de besteira Olha a festa da facia Está muito bonita e tem muita gente Olha gente daqui, gente de fora Eu vou conversar aqui com o João Vitor e a Maria Eduarda Eles que são de açaí Ele é de açaí Boa noite, o que você está achando, João? Estou gostando bastante, é a minha primeira vez aqui em Andirá Gostei muito da festa, da estrutura Está bem bacana Você é de açaí, é isso? Sou, é de açaí E a Maria Eduarda? Sou do Centro Antônio do Paraíso É a primeira vez que eu venho na Paz Andirá Estava muito ansiosa para o show do Jorge e Mateus Eu sou muito fã deles E estou amando Estou ansiosa para o show Estão gostando, além do show, estão gostando da estrutura Do evento aqui? É muito bom porque, igual eu estava conversando com ela Você trazer um Jorge e Mateus no João Neto Federico E o show ainda ser... Uma entrada franca é muito difícil, né? Estão ansiosos aí, está animado para ver ele, vai ser a primeira vez Estamos aí É, é um presente da administração pública de Andirá, prefeita Ione Habib E é um prazer ter vocês aqui com a gente, hein? Muito obrigada Então, até daqui a pouco no show do Jorge e Mateus É, gente Então, aqui está o parque O pessoal brincando aqui no parque No Leia Park Aqui a roda gigante Muito bom, hein? Vem pra cá Décima facia Está começando hoje Vai até domingo E já faz tempo que eu te quero há tanto tempo Eu não vou seguir Vem pra cá Parabéns para os 80 anos E coisa boa Parabéns a toda a população Tá? Você já quer ir embora, gente? Para os contos, os outros já tem idade Estão cansados, hein? Vamos lá Vai aqui, se volta, vai aqui, se não me engano Só sai saudade, tem ação do volante Atrás de histórias, entra morando o volante Puxa o lugar Só sai saudade, tem ação do volante Atrás de histórias, entra morando o volante Chama o bastante Demonstra que se esquece, então Isso não é problema, diria em risco É o combustível, é que? Eu tô viado, já tenho três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e última vez Eu sosseguei Mas ontem foi despedida A bala dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus manos Onde eu tava procurando Eu sosseguei Mudei a rota e meus manos Se não me engano Só depois de eu Eu sosseguei Mudei a rota e meus manos Mudei a rota e meus manos